Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo hoje simples, um vídeo simplesinho pessoal, mas de tanto colocar essas borrachinhas aqui na coroa e elas se estragarem e ficarem desse jeito, eu cansei disso aí, sei pessoal que muitos irão chamar de gambiarra, mas essa é a gambiarra que realmente ajuda, esse vídeo é simplesmente para você que tem tempo de fazer, não vai pedir isso aos mecânicos para fazer, porque eles não tem tempo não, isso aí é para você fazer por conta própria, na sua própria moto, e é como eu estou fazendo para a minha, estou fazendo para a minha, isso daqui não é para venda, porque dá um pouco de trabalho e às vezes não compensa por conta do trabalho, tá bom pessoal? Mas essas que a gente compra se estraiga rapidamente, se estraiga muito, e aí eu cansei e fiz com essa rodinha aqui, CB300, tá bom? Gambiarra ou não, vamos ao vídeo! Obrigado! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.